Ia sexta lorongrua Fulang Abril, estudante Sira recapitulou o entusiasmo de fila para o município de Idyak, mas pene-tele autoriza o governo estendendo a cerca sanitária dele, que é o lorongrua Fulang Abril e o lorong San Lusin Gitu. Estudante Sira decide de fila para o município de Ossan Laiha, e o selu-kos no sosa-ehan, e o Sira-Russo para o governo de Loke Dalam-Basira, e o Sira-Bela fila para o município de Ramutuco Sira na família. O Sira-Bela fila para o município de Ossan Laiha, e o lorongrua Fulang Abril, a loja sustentendo a cenicgra ouro gr tenggua para o município de Valle Dalam-Basira, a loja-tua-tua-tua-tua-tua. E o Idy жisdibau gouvernu Sira atu, alalongrua Fulang Abril, funghiere fila para o município de Ossan Laiha, e o leitura gouvernde Nara gouvernu can disagree o município de Idyak, a minha fila, a minha fila é fogo, e a minha família é fogo.